Tá no Castilho? Tá em casa. Aqui você tá em casa, você faz economia, vai deixar sua casa muito mais bonita. São quantos mil itens na loja? 20 mil itens e assim, são lojas de estoque. Você chega aqui, escolhe o material, você pode levar no ato ou sempre Castilho. Entregue em até 24 horas, gente. É uma facilidade muito grande hoje com promoções sensacionais. Além dos pagamentos, você pode fazer em 4 cheques, no ato 30, 60 e 90 dias. A vista com desconto? A vista 10% de desconto e aceita cartão também ou financiamento em até 12 vezes, gente. O acabamento na sua casa, na sua obra, fica muito mais bonito aqui. Center Castilho, olha. Promoção pra você nesse granito azul Brasil, Cláudia. 69,91 centavos só o metro quadrado, gente. Tá muito barato, olha esse outro. Outro granito, esse é o branco prata. 46,80 metro quadrado. Pelo mesmo preço, olha só mais um granito. Esse é o Ju Paraná Bahia. 46,80 o metro quadrado também. Vamos falar de mármore um pouquinho? Porque aqui você encontra de tudo. Olha, esse é o mármore industrializado importado da Itália. Qual que é o preço? Esse é especial. 46,80 o metro quadrado também. Fala a verdade. Faz economia? É aqui no Castilho. Tem uma ponta de estoque também, não tem? Tem uma ponta de estoque muito barata. Olha aqui a variedade de granitos, de mármores. Por 29,91 centavos. A partir desse preço você faz a festa. E tem mais, pra você que já tem o piso granito ou mármore, ó. A linha completa direto da Itália, Belinzone. Você tem produtos italianos para limpar, lustrar, restaurar, mármores, granitos, cerâmicas e pedra em geral. É isso? Isso mesmo. Com exclusividade aqui no Centro Castilho. Só aqui no Centro Castilho que vende. De segunda a sexta, das 8h às 21h, sábado até às 20h, Butantã, Avenida Professor Francisco Morato, 1133. E tem também na Dr. Rude Ramos, 790. O saque... 813-8044. Gente, o lugar é aqui, Centro Castilho. Vem.